Dança, balança, bela guerreira, linda mulher, flor da vitória, que desperta o luar. Música O que é isso aí, Bahia? O doce de cupuaçu. O doce de cupuaçu misturado com castanha. O doce de cupuaçu? Isso. Prova aí. Quem é que foi isso aí? Uma senhora ali. A mamãe. Pode comer tudo? Não, não é o caroço. O caroço joga fora? É. Acabei de engolir, pô. Sai bem. Se não sair por cima, sai por baixo. Parece bala queimada, né? Isso. Doctoso, né? Gostinho de bala queimada. Já tem uma travadinha na garganta, mas é gostoso. Doce de mim. Muito bom. Doce do cupuaçu. Só do carocinho. Esse aqui não pode comer, não? Não, come. Quem quiser comer, come. O que tem aqui dentro? É a castanha do cupuaçu. Daí aqui o parro chocolate. Ah, isso aqui é a castanhazinha que tem que vir no cupuaçu? É. Hum. É gostoso, cara? É? Não. Eu vou comer com castanha do outro. Então pronto, pode. Fique à vontade. Vamos lá, que nós vamos comer lá. Vamos. Com o copo da oque. Isso, não. Olha. Ó, mais uma novidade aí. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho, aqui, ó. Ó. Bem pertinho. Bem docinho. Isso. Não é que é gostoso? O chapéuzinho dele, né? É bonitinho, né? É um modelo desse. Nós vamos lá. Agora nós vamos ali na casa do... José Batista. Do tio do Mariano. José Batista. Vamos lá ver a casinha dele. É a casinha mesmo. É? É casa mesmo, né? É uma casita mesmo de sítio. É o primeiro. Eu o primeiro, mas tem que empurrar a canoa. Pois é, vai. Esse tabaco aqui está estralando todinho, né, Barrinha? Olha a minha cadeirinha, minha cadeirinha. Isso aqui é um espetáculo, ó. Pessoal que vier pra cá pro Amazonas, que quer andar de canoa, vai andar por muito tempo, tragam uma cadeira dessa aqui, ó. Tem o joelho ali. E aí, Barrinha? Firme e forte. Firme e forte. Eu tô em pé aqui. Daqui a pouco eu caio. Amazônia, minha vida, minha história, meu sonho de pescador. Amazônia, minha lenda, minha glória, que sustenta o caboclo sonhador. Com seus braços e a pração. O cemitério, a onda enterrada no seu antenão, é bem aqui. Sobe por aqui e vai lá pra frente. Amazônia, o verde sagrado, terras de lenda e o mito da criação. Amazônia, venina dos olhos do mundo, paraíso. E a mãe da pureza criou pra encantar a floresta. Amazônia, venina dos olhos do mundo, paraíso. O Irapu, o Iraquitã, Vitória é já Seu Zé Batista está por aí? Está lá e lá na janelinha ela está esperando Ah, além de ter força, além de uma mulher forte Aqui esse terreiro tem que ser assim, esse rapaz aí ele sabe do meladeiro que está aqui quando chove Ah, melhor assim, tem que deixar o mato É melhor, o matinho é bom, o mato faz bem Aqui é o cachorro aí querendo... Aqui que é a casinha dele, a vida toda Já está a compulsão de onda aqui Aqui é que eu embalo por aqui Por aí só é fruta, plantio, seringa Aqui é seringueira, mas não tem nenhuma debaixo Tem, pouca, mas tem que ter um portal aqui Isso aqui é tudo seringueira, é? Tudo, tudo, tudo Ó, seringueira aqui ó, essas fininhas aqui Onde é? Mas ela já dá o fruto? Finge muito, meu Deus E o senhor colhe... O látex? A fruta? Não, não, o leite da seringa? Não, eu não corto, acabou as facas de seringa, não aparece mais Ah, tem que ter uma faca especial, né? É, uma faca especial pra poder trabalhar nela aí, porque já viu Se não tiver, não trabalha com ela não, de jeito nenhum Isso aí, só uma que tinha aí, depois que a velha morreu, ficou xixi de aral aí todinho Não tem só essa não, aquilo que tá lá tudo é seringueira, é um chique de seringa Pra ali tem, onde nós morávamos com meu pai Por tudo quanto é canto Pra vocês verem, aqui na casa do seu, Manoel Ah, José, José, eu faço confusão, José com Manoel É tudo parecido né, senhor Se eu chamasse o senhor de, por exemplo, do seu Pedro, tinha algum problema? Não, não, não E se eu chamasse o senhor de, por exemplo, de Arthur? Não tinha portança não, também Tá vendo? Esse povo aqui é maravilhoso Esse povo aqui Não tem portança não Esse povo aqui é show de bola Esse povo aqui é show de bola A casinha do seu José fica ali, ó Vocês vão ver que fica bem no alto, né? Mas olha, ali tem uma, na casa mesmo já tem uma marca, né, seu José? Aonde chegou a água, né? Ó, mostra aí, ó A água, foi de 2015, né? Ó, de 2015 Essa marca aí é do ano passado Essa aqui foi do ano passado? Foi, foi do ano passado E qual foi a de 2015? Aquela lagação grande Ficou ali em cima daquela janela, ó A de 2015? Sim, sim, senhor Ficou topando ali na janela, ali em cima Lá em cima da janela E vocês percebem, vocês percebem que a altura, a altura do rio aqui tá bem alto, ó Se comparar com a água lá embaixo, tá bem alto aqui, né? Então aqui eles sofrem esse problema da lagação Não é todo ano, né? Não são todos os anos É Mas tem ano que quando enche aqui a coisa é feia, né? Fica feio Fica feio, quero que o senhor veja A de 2015 foi a mais alta que teve aqui Foi Acho que, não sei se foi dos últimos cem anos Foi isso mesmo Aquela lagação foi grande Foi grande mesmo E o que, como é que vocês fazem quando acontece esse tipo de lagação? Isso aqui, eu vou pra casa do meu filho, pra aquele que tava lá, o Nonato aquele rapaz Ah, vai pra casa do Nonato? É, eu vou pra lá, eu agente minhas coisas aqui tudinho e vou passar o tempo pra lá Dois meses, três meses eu passo pra lá com ele Aí quando seca eu vim embora A casa do Nonato ali é mais alta, né? É, ali não vai pro fundo não Não vai, né? Não, entra só assim um pouco de barro geral e pronto, não vai não, é Fica Fica Fica, a terra ali é monto ainda Não é como aqui não Aqui você vê assim, você jura e protege que a água não sobe aqui com a altura dessa, né? Horrível como você tá vendo, rapaz, né? Como é que isso vai subir desse jeito e fica assim desse jeito, ela larga tudo, tudo É, mas tem um lado bom nisso aí, porque ela, essa água ela fertiliza, né? Isso Ela é de uma terra, né? Isso, é, leva todinha, fica tudo gozado A turma aqui tirou açaí, pondo a canoa, encostando todos os açaí dele, olha como tá aí de caixa ali Tem bastante caixa, né? Sim, e já tem caixa madura pra ir jogada pra ir Vocês vão perceber que a câmera tá balançando o tempo todo, porque é muita mutuca, né dona Jaceleide? Tadinha, ela tá ali, ó, ela tá se coçando toda com a mutuca ali, ó Mas eu gosto que tu sofra um pouquinho pra te ver o quanto que eu sofro aqui, né? Rapaz, é, rapaz, o pobre ele sofre muito, né? Sofre, sofre É muita mutuca, né? É, mutuca É, mutuca Mas que não, eu começo a trabalhar na mutuca perreira o cara, o cara se bate todo e há aquela confusão, né? Mas é assim mesmo, a vida é essa, a gente tem que passar o que Deus quiser, porque quando chega o dia do cara viajar, ele já vai embora, né? Aí pronto, ele não vai sofrer mais, porque aqueles não voltam mais, ele não vai mais esperar que não vem mais, não Depois que passar pro outro lado, meu filho Já, já era, não passar, não volta mais, não O senhor já viu alguém morrer e voltar? Ah, não, não Não, não Sim, sim, sim que eu já vi um Já viu? Já vi um que deu um ataque, passou uma hora e tal Morto? Morto E depois ressuscitou? Depois ressuscitou, senhor O senhor viu aonde? Um amigo meu que morava ali do outro lado do lago Vem cá, vem cá, vem cá, Lê Vem cá, Lê Vem aqui na sombra, vem cá, Lê Vem cá, porque essa história aqui é muito legal aqui, ó O cara O senhor fica viradinho pra cá assim, ó Pra cá assim, a Lê vai ficar de lá pra cá, ó De lá pra cá Pra gente ficar mais bonito do que nós já somos O cara tava doente, adoeceu, né O pessoal, avisar o pessoal, né Aí, vambora, vambora E naquele tempo que eu fui criado, tinha a lei, né Como agora, né E agora o cara chega assim, pulo em terra com os pais O pai vai pra um canto, ele vai pra outro Que ele nem liga mais, não tá nem aí, né Aí, de primeiro tempo, acompanhando o gélio Aí, pulo em terra e fomos, nós chegamos lá E aí, eu tirei ele de dentro da rede, voltou em cima da mesa, hein E seguimos esses prêmios, meu rapaz, tá morto mesmo Rapaz, quando pegaram aqui na rede pra levantar Aí, ele se mexeu? O homem se mexeu, hein E aí, saiu todo mundo correndo? Correu não, não correu não, correram não Não correu dinheiro, não Ô, Barrinha, vem cá, Barrinha Aí, rapaz, aí o homem se mexeu e se levantou, se levantou, se sentou assim, né Aí, pediu um copo d'água, aí Aí, deram água pra ele Ele tomou aquele copo d'água também Tomou aquele copo d'água e já foi melhorando, aí Melhorou? Aí, ficou bonzinho E aí, durou quantos anos ainda? Rapaz, Deus me deram Morreu com a cabeça bem branquinha, parecia um algodão Tá vendo, ó A gente nunca pode, a gente nunca pode, assim, achar que todo mundo tá morto, né É, correu É Eu tenho muito medo de morrer e me enterrar em vivo Esse é o Buriti É Buriti, pra quem não conhece, ele dá numa palmeira muito bonita E esse Buriti aqui é muito gostoso pra fazer O pessoal faz suco de Buriti, né Isso, isso Faz aquele geladinho de Buriti, picolé de Buriti, é muito bom, muito saboroso É Olha só que lindo São duas artes, aquela daí e essa daí Isso Olha que bonito que é, olha que bonitinho que é aqui o sítio do seu Zé Olha só que legal Pois é, rapaz Isso deu menos O meu sítio tá realizando Rapaz, eu vou trazer ele aqui pra ele Pra ele Andar por aqui com o senhor Isso tá bom É porque pra ele tá feio Porque se ele tivesse feio, ele ia levar ali pra tela naquela ponta Porque isso aí é tudo limpo de castanha, né O castanhão aí que eu adjunto tudinho Olha o monte de quimbra que eu quebro Acho que tá ali, tudo ali jogado ali O senhor tem... colhe muita castanha aqui? Não vai não, não colhe muita não, porque meu castanhãozinho é pequeno, não é grande não É pouco Mas não dá a ver, não dá coisa a ver Seu oito caixa, nove caixas, sete caixas É coisa da coisa ainda É o oriço, né? Esse aqui é o oriço da castanha É o oriço da castanha Onde é que tá o pé do castanha aqui próximo, o senhor? Aqui, né? Tem um pão ali, olha aquele maçã Ah tá, tem um aqui Olha, esse daqui é um oriço inteiro É, e é pesado, né, seu... Pesado ali Hein? Pesadão Ali é a castanheira Castanheira e tem dois açaizeiros ali, né? É Tem dois açaizeiros Agora tem muito pé de açaí aqui Muito, muito pé de açaí Em todo lugar que eu ando aqui dentro da selva aqui É açaí que não se acaba É Barrinho ele tá aproveitando aqui pra pegar uma semente de seringa, né? Seringueira É Uma seringa aqui, ó Olha aí Isso aqui ele vai usar pra pescar o tambaqui Isso É isso aí, menino Isso aí, meu amigo É Ah, moreninho Vai pegar o tambaquinho pra nós comer Vai pegar o tambaqui Quem sabe a doente não vai passar isso, né? Como é que é? Quem sabe a doente não vai passar essa jogada aí Vai pra televisão Vai pra televisão Vai pra televisão, não vai? Vai pra televisão Vai achar muito nego feio, não vai? Não, não, não Às... Ô... Ó sr. José Ó sr. José Oi Eu posso passar o senhor lá na televisão? Pode sim Lá no YouTube? É, pode passar naquela feião lá Não tem importância Não? Não tem importância não Escuta aqui O senhor não vai mandar um oi aí pras gatinhas? Pras gatinhas? É, o senhor é solteiro, né? Solteiro. O senhor é solteiro, não é solteiro? É, sou tailored não. Éião. Se tiver alguma gatinha interessada lá Pô, moleque, aí eu moro aqui, sabe que eu moro aqui, né? E pode vir, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. É, é isso mesmo. Vai passar muita coisa feia, não vai? Vai passar muitas coisas que ave, Maria. Tudo feio, que Deus. Não, mas aqui, ó. Escuta, aqui, ó. O negócio é o seguinte. Beleza não bota a mesa. O importante é a pessoa ser querida e outra. E às vezes a gente é feio. E nós somos feios para um, mas somos bonitos para o outro. É isso mesmo. É verdade? É verdade, senhor. Olha a barrinha, por exemplo. Olha a barrinha aqui. Vê se a barrinha é bonita. Olha, vem. Não, pensa bem. Pensa bem. Um cara desse aqui, ele é bonito? Quem é que vai achar o barrinha bonito? Quem é que acha o barrinha bonito? Não sei. Só eu mesmo. Eu mesmo me acho bonito. Tu te acha bonito, não é? Mas a Romilda gosta de achar ele bonito. Pois é. Rapaz, você sabe que isso aí não foi nem ele que trouxe. Foi ela que veio para ele. Ela que veio para ele. Por exemplo, eu sou um cara bonito, não sou? Rapaz, dá para passar, né? É, dá para passar. Mas a minha mulher, a minha mulher, ela... Rapaz, essa gravação, isso vai dar muita risada para os outros. É, escuta aqui, senhor Zé. Escuta aqui. Mas a minha mulher, eu posso ser feio, mas a minha mulher me acha bonito. É isso que importa, não é? Agora aí, agora aí é porque tem mulher que tem o gosto estragado, sabe? É, né? É. Tem mulher que tem o quê? Tem o gosto estragado, você pega a cabeça com cara feia que não é imundiço. Mas fica quieto, não fala nada. Não espalha nada para ninguém. É tudo macaco calhado aqui, né? Rapaz, isso vai dar uma confusão no telegião. É tudo gente que não presta aqui, ó. Céu, tio. Foi um prazer com você, senhor. E para você também, meu. Aparece lá na casa do Barrinha. Tá bom. Nós vamos aguardar o senhor lá. Tá bom, eu vou dar uma parecida por lá, dar uma andada por lá, tá? Faz sim. Nós vamos lá. Tá. Agora já tem aí o carro ali. Valeu aí. Meu amigo, um abraço, tá? É... Valeu aí as brincadeiras. Tá, muito bem. Também valeu as minhas brincadeiras. O seu sítio aqui é muito legal. Gostei demais aqui. E outra, fresquinho. Bom de ficar aqui, né? É isso mesmo. Tirando as mutucas. Ó, duas coisas infernais aqui no Amazonas. Eu tô falando, eu, né? Eu, Carlos. O calor, o calor, quando tá quente aqui é pra moer. Mas tem uma que tá querendo ganhar do calor, que é a mutuca. É a mutuquinha preta, né, senhor? É, é engraçadinha. Porque o calor ainda tu vai lá, dá um mergulho, bota, molha a camisa, bota a camisa. Fica aqui dentro dessa floresta aqui. É fresquinho aqui dentro da floresta. É fresquinho. É calor, assim, dentro de uma casa. No, como é que se diz? É, dentro de casa, né? Porque muitas casas aqui são baixinhas, então fica quente. É, fica quente. Mas aqui no meio da floresta é gostoso, é agradável. Agora, a mutuca preta. Mutuquinha, tu te cuida que eu vou arrumar um repelente pra ti. Os teus dias estão contados. Nós vamos dar uma pesquisada aí. Se a gente descobrir um repelente bacana contra essa mutuca preta, nós vamos espalhar pra todos os ribeirinhos aí. Pelo menos não ferramar a gente. Não é que a gente traga só 100 ml pra cada um. Pelo menos a gente, a bicha é perseguideira. Aqui você sofre muito com essas mutucas. Eu me defendo mesmo. Então, quando passa no fogo... É. Ah, elas são atraídas pelo fogo. Eu já falei isso aí em outros vídeos. Eu continuo repetindo. Porque tem gente que assiste o vídeo 1, não assiste o 3, assiste o 2, não assiste o 4. A mutuca, ela é atraída pelo fogo, pela fumaça. Pela fumaça. Não sei que fenômeno é esse, não sei porquê. Porque, rapaz, eu fico pensando que a vez você, por exemplo, tá aqui, faz um fogo, não tem uma mutuca. Quando passamos 5 minutos, tá chegando, né? É. Quem entende aí de... O que é? O que é que se diz? O que é que chama? Os caras que são os biólogos, sei lá. Eu não sei qual é a área aqui das mutucas. Alguém entende de mutuca, né? Alguém nesse mundão de Deus aí entende de mutuca. Se vocês souberem de um repelente contra as mutucas, por favor, inscreva lá pra gente. Ou então fale lá no canal Carlos Viríssimo, né? Contato Carlos Viríssimo, pra gente salvar esse povo aqui. Porque, puta merda, é um bichinho pra atentar, né? Pra que atenta. Olha ali, olha. É, botei o negócio aqui. É, mostra aqui na perna dele aqui. Não mexe, não. Olha aí, olha aí a culpa aqui, olha. Tem uma aqui, tem outra ali, ó. É, é direto. O bicho é horrível. O bicho é horrível. Então tá bom, seu Zé. Um abraço, querido. Mais uma vez. Um abração pro senhor. E aparece lá no Barrinha, lá pra gente tomar um... Ah, eu vou pular, né? O meu peixinho tomar um suquinho lá, tá bom? Tá, pois é. Pode aparecer de novo por aqui. Isso, pra gente fazer uma bagunça lá. Pra gente brincar, tá? Isso. Tchau. Tchau, mano. Pois é, agora aí... Olha aqui, ó, semente da... Da seringueira. Pois é, agora aí você já leva filmado, já. É a semente da seringueira. A verdinha é verdinha, né? É, a vez que eu chegar lá aqui e ver ele, né? Aí ela cai sozinha, né? Ela cai, ela parte. Parte e cai sozinha. Ela cai sozinha, cai lá pra um canto e essa caça aqui pra outro. Show de bola. É. Tá, abraço. Tchau, querido. Tchau, meu querido. Vamos lá, Leide. Empurra calor, quero ver se tu consegue vir. Ah, só não cai na água. Tchau, Sô Zé. Tchau, meu amigo, Leide. É, valeu aí, mano. Aqui está. É, a gente vai fazer isso aqui pra gente vir. Ó. Pronto, é bom ver, né? Um dia no sábado eu tô molhando o pedro, né? Sim. E aí E aí E aí E aí Espíritos da Noite 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 Espíritos da Noite